Já tem um tempo que a Alessandra trocou o gás de cozinha pelo fogão a lei improvisado no fundo do quintal. Eu não tô trabalhando, só o meu esposo, aí a gente fazer tudo no gás, não dá pra fazer. Aí eu aderi a fazer no meu fogãozinho aqui fora. Aqui na casa da Alessandra tem o gás, inclusive ela disse que trocou na noite anterior. Só que aqui, olha, é raro ver uma panela em cima do fogãozinho dela. Ela disse que só usa o gás, que fica o tempo todo assim, ó, fechado, em ocasiões bem especiais. Uso o gás mesmo, mas só pra um arrozinho mais rápido e um café. O resto eu faço tudo aqui fora. A realidade da Alessandra também é de muitos brasileiros. Só esse ano a dona de casa já perdeu as contas de quantas vezes ouviu falar de aumento no preço do gás de cozinha. O último foi de 6,3%. O que que tá perdendo hoje os empresários? Eu tenho um produto pra vender, mas não tenho a dona de casa, não tenho o dinheiro pra comprar. Em algumas regiões, já passou dos 105 reais. Se for para pedir para entrega, ele pode chegar a 120. O que representa uma parcela alta demais no orçamento familiar. Mas segundo o presidente do Sinergaz, o preço que já está alto pode subir ainda mais até o final desse mês. A briga no mercado internacional, o dólar, que vai estar subindo, nós podemos ter outro aumento daqui a 20 dias. E o consumidor vai continuar a pagar a conta. Existem várias dicas importantes que podem ajudar na hora de cozinhar e fazer o gás de cozinha durar muito mais. Uma delas é evitar locais ventilados. O vento diminui a potência das chamas, exigindo mais tempo para que a panela atinja a temperatura ideal. A outra dica já é bem conhecida. Deixar os grãos de molho por 12 horas antes de levar para o fogo ajuda a amolecer e com isso o tempo de cozimento diminui.